Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas de São Paulo ligado à Secretaria Estadual de Saúde mostrou que a maioria das pessoas que procuram tratamento começou a beber ainda criança. E o pior, muitas vezes o vício começa dentro de casa. Quando que você começou a beber? Com sete anos. Como foi? Foi o caso da pinga com meu pé argum em cima da mesa. Porque eu comecei a beber. Hoje, Madalena tem 50 anos. Por causa da bebida, foi abandonada pelo marido e pelos dois filhos. Álcool não é bom para ninguém. Só Deus sabe o que a gente faz. Madalena procurou ajuda no Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas de São Paulo para tentar parar de beber. E no Cratode, Madalena não é exceção. Um estudo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo mostra que 80% dos alcoólatras que buscam ajuda no Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas deram o primeiro gole antes dos 18 anos. Geralmente, em casa e na presença da família. Faz parte da nossa cultura achar bonitinho deixar o filho dar uma picadinha na cerveja, uma picadinha no vinho. O estudo mostra ainda que 40% dos adolescentes e 16% dos adultos que procuram tratamento contra o alcoolismo começaram a beber ainda crianças. E na maioria das vezes, alguém da família já tinha problemas com o álcool. Em 39% dos casos, o pai bebia abusivamente. Em 19%, a mãe. E em 11%, o padrasto. O acesso fora de casa também contribui para crianças e jovens experimentem a bebida. Para a diretora do centro, é preciso mais rigor na fiscalização. Precisa vir para valer a lei de não vender bebida a menores e os pais monitorarem melhor esses filhos. Para esta psicóloga que trabalha no tratamento de alcoólicos, além da família e da facilidade em conseguir bebida, a propaganda estimula o desejo na criança e no adolescente. Mostra o estilo de vida que todos nós queremos, que é alegria, que é festas. Do outro lado é, daí a gente está falando do consumo abusivo, abatidas de carro, muita violência de maneira geral, homicídios. Então, assim, tem bastante coisa complicada ligada ao abuso do álcool.